Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha, gente, vai ser de Mocotó. Eu tenho aqui um quilo e oitocentos e noventa e duas gramas de Mocotó. Ele vem assim, aqui tem sete pedaços. Gente, eu vou fazer esse Mocotó aqui para três pessoas tornei. Então, eu vou, que tá congelado ainda, vou dar uma lavadinha nele com vinagre. Olha, gente, ele vem assim, é um Mocotó ali. Ó, gente, eu vou dar uma lavada nele. Vou colocar um pouco de vinagre na água, só para ajudar a tirar um pouco do cheiro forte, né? Aí, se você quiser colocar limão, fica à vontade. A água minha aqui, gente, tá morna, porque tá congelado, coloquei água morna da torneira mesmo. Enquanto ele fica aqui um pouquinho, nessa água, eu vou preparar os temperos, tá? Pessoal, enquanto ficou de modo aqui, eu preparei os ingredientes ali. Agora, eu vou escorrer essa água. E vou passar mais uma água nele. É um Mocotó bem limpo esse aqui que eu comprei, gente. Mas é bom dar uma lavadinha, passar um vinagrezinho. Agora, vamos para os nossos ingredientes. Eu já arrumei a panela de pressão aqui. Aí, eu vou usar um tomate, uma cebola, salsinha, cebolinha já tá tudo misturado. Vou usar um pouco de bacon no nosso Mocotó hoje. Alho e sal. Vou pôr um pouquinho de óleo para fritar o bacon e o alho, né? E aqui, como eu não tenho pimentão descongelado, vou usar esse congelado que eu tenho picadinho. Vou usar um pouco. Eu até esqueci, gente, de comprar o pimentão. Então, agora, eu vou aqui na panela, vou ligar o fogo, vou colocar um pouquinho de óleo. Só uma colherzinha de óleo, só para fritar o bacon e a cebola ali. Tá, gente? Bem pouquinho. Ó, eu coloquei só um fundinho de óleo. O bacon, gente, eu nem vou usar todo esse bacon. Eu vou colocar só um pouquinho, para não dar muito... É só para dar um aroma diferente, assim, no Mocotó, tá? Senão, vai ficar com muito gosto de bacon. Mas aí, também, a pessoa fica à vontade, tá? Se você for fazer aí na sua casa, quiser um saborzinho mais forte com bacon, se quiser adicionar uma linguiça também, você pode fazer. O meu, hoje, aqui, é um pouco simples, né? A minha filha gosta bastante de Mocotó. Aí, ela pediu para mim fazer. Eu comprei o Mocotó para a gente fazer. Gente, ó, o bacon já está fritando. Agora, eu vou colocar aqui um pouco de alho e sal. Ixi, eu tenho que pegar o colorau ali. Ó, gente, alho e sal, eu vou colocar uma colher, que seria mais ou menos uma colher de sopa aqui, ó, com essa colherzinha minha aqui, pequenininha. Gente, antes de colocar o Mocotó, eu vou colocar aqui a cebola e vou colocar colorau. pra ficar bem amarelinho, pra ficar bem amarelinho o Mocotó. Ó, agora eu vou colocar uma colher de sopa. Vou colocar duas aqui, porque esse colorau aqui, ele não é daquele vermelhinho, que é pintado, a gente gosta de comida bem colorida. Agora, eu vou colocar o Mocotó aqui. Ó, vou colocar o Mocotó nesse molho. Vou colocar por cima o tomate. E vamos acrescentar mais tempero. Vou colocar um pouco de cominho. Tempero baiano, vou colocar também. Gente, ó esse tempero baiano, como é bonito. Esse tempero baiano aqui, ó, tem bastante açafrão. E eu vou usar também, um tempero caseiro, preparado, aqui, ó. Gente, aqui é uma mistura muito boa. Contém cebola, alho, casca de cebola, casca de alho. Dá um cheiro maravilhoso ao tempero. Gente, eu amo ele pra fazer sopa. A gente vai colocar aqui. E agora, eu vou colocar água até cobrir aqui esse Mocotó. Ó. Vou colocar água. Ó. Ó, gente. Tá vendo aí, né? Coloquei esse tanto de água. Aqui, agora, pode dar uma mexida nele, ó. Bastante caldo, ó, pra cozinhar ele. Vou deixar o pimentão pra colocar por último. Junto com o cheiro... Vou colocar um pouco antes do cheiro verde. Assim que ele estiver cozido, eu ponho o pimentão. Agora, vamos tampar essa panela e deixar cozinhar 30 minutos. Tá? Eu vou deixar 30 minutos, porque essa água pode secar e pode queimar, tá? Vamos deixar 30 minutos, assim que ela começar a ferver. Gente, já deu 30 minutos aqui, ó. Vou desligar o fogo pra gente ver. Ó, desliguei o fogo. Agora, eu vou esperar ela soltar a pressão. Eu vou abrir pra gente ver se cozinhou, se vai precisar de mais água e adicionar os temperos que faltam. Ó, vou abrir a panela. Já saiu a pressão. Vamos ver o nosso Mocotó, gente. Como ficou. Vou pegar um garfo. Ó, passou 30 minutos. Deixa eu virar a panela aqui. Ó, como é que ele cozinhou. Esse daqui, gente, ele parece que é mais mole, esse Mocotó. Com 30 minutos, já cozinhou assim, ó. Mas essa pelinha aqui, ó, precisa estar bem mais molinha. Ela já dá pra espetar com o garfo. A pele tá macia, mas é bom cozinhar um pouco mais pra ficar bem molinha. Ó. Já separou do osso. Mas agora, gente, vou adicionar o pimentão e provar também o sal. Fico de pimentão. Vamos provar o sal também. Gente, tá bom de sal. Não vai precisar adicionar sal. Aquele sal com alho que eu coloquei já foi suficiente. E o bacon também, ele tem um pouco de sal. Ó, gente, eu vou tampar novamente. Vou deixar cozinhar mais 10 minutinhos na pressão sem adicionar água, porque ainda tem água. Daí a gente vai ver no final. Se vai precisar adicionar mais água, vou ligar o fogo de novo e aguardar 10 minutos ferver. Pessoal, já se passaram 10 minutos, eu vou desligar o fogo. Gente, já... já saiu a pressão da panela. Vamos abrir. Agora vamos verificar novamente. Pra ver se... Pra ver se agora está bem molinho, ó. Já reduziu mais aquele caldo. Ó, tá bem molinho. Agora sim, tá desmanchando já, ó. Começou a querer, ó, grudar no fundo um pouquinho. Mas esse aqui é só mexer. Ele desgruda. Não queimou, só começou a grudar ali. Gente, ó. Tá prontinho o nosso mocotó. Ó, tá dando água na boca. Vou colocar aqui um pouco de cheiro verde, salsinha e cebolinha. Gente, se você estiver coentro, coloca. Porque dá um sabor incrível nesse mocotó. Como eu não tenho coentro, só tenho salsinha e cebolinha. É o que a gente vai colocar. Ó. Agora aqui já está prontinho o nosso mocotó. Vou colocar num pratinho pra mostrar pra vocês. E é isso aqui. Já está pronto. Ao todo, gente. Vai depender... O cozimento vai depender do mocotó. Tem uns que é mais mole, tem uns que é mais duro. O couro dele. Esse daqui ao todo, vamos dizer, que gastou aí 45 minutos. Dá pra ele ficar molinho. Gente, eu vou colocar aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês essa delícia aqui. Gente, olha como ficou isso aqui. Que prato maravilhoso. Gente, isso aqui sustenta. Isso aqui é forte. Pra aquelas pessoas que precisam de ganhar peso. Eu indico que coma esse mocotó, tá? Que faça o mocotó e coma. Porque esse mocotó aqui, ele sustenta. Porque ele é bem forte. Ó, o meu não tem muita gordura, não. Esse mocotó não está muito gordo. Ó, não tem muito óleo. Tá vendo? Só tem esse pouquinho que vocês estão vendo aí por cima. E sobrou um pouco de molho aqui. Que dá pra fazer um pirão também. Tá? Eu coloquei aqui, ó. Pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês o mocotó. Depois de pronto. Tá? Esse prato aqui, a gente vai servir três pessoas com ele. Aí, no caso, se você for fazer, vai depender da quantidade de pessoas que você vai servir. Você tem que comprar mais. Aqui, o meu tinha um quilo e pouquinho. Então, é isso. Espero que tenham gostado da receita. Fique com Deus. Um abraço. E compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Quem não é inscrito. Quem chegou agora no canal. Tá? Tem bastante receitinhas aí, bem legal, pra você fazer aí no seu dia a dia. Espero que tenham gostado. Tchau. Gente, essa receitinha é de dar água na boca. Se você ainda não fez o mocotó, simples, saboroso, delicioso como esse, olha a receitinha até o final. Que você vai ver que é simples de fazer e fica muito gostoso, bem saboroso. Você pode colocar também bastante caldinho e fazer depois um pirãozinho com aquele caldo. Olha que delícia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto